Eu tinha cedido o Leme a um tripulante, colega meu do lado Júlio Juba Yacht Club, lá em Niterói, Rio de Janeiro, o Caetano, e tinha alertado a ele que não haveria problema nenhum na nossa rota para Abrolhos, em virtude de que não havia ilha no caminho, pedras, recifes, nenhum obstáculo e então às 20 horas eu me recolhi e fui dormir, estava eu dormindo e de repente fui jogado para fora da cama, caí no chão e já saí gritando baleia, baleia, porque eu sabia que o único obstáculo que eu não tinha alertado a ele era a possibilidade de haverem baleias, até porque não tem muito sentido a baleia tem o dorso escuro e no mar azul à noite você não tem como enxergá-la, aí eu chegando no cockpit, ele também tinha caído, tinha se soltado do Leme, retomou o Leme e como eu saí da gabine para fora eu ainda consegui ver a baleia a qual nós tínhamos ultrapassado, dormindo, sem acordar, nem com o barulho do motor que já estava ligado e nem com o deslizamento do tinchel por cima do dorso dela.